E vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O PPS avalia que existe uma saturação da polarização PT e PSDB e lança a candidatura própria à Prefeitura de São Paulo. E a nossa convidada é a pré-candidata do PPS, Soninha Francine, ex-vereadora e ex-subprefeita da Lapa na administração Kassab. Obrigada, Soninha, por estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Você disputa pela segunda vez a Prefeitura de São Paulo e nas pesquisas você aparece com 11% na preferência de voto. No melhor cenário para mim, né? Isso. Conforme o cenário eu tenho 6, 7, até 11. Até 11, tem essa variação. Mas de qualquer forma, Soninha, o que é que motivou você a mais uma vez concorrer? Bom, eu sempre gostei muito de política e eu fazia política na minha profissão, como apresentadora de televisão, como colunista de jornal, defendendo ali as minhas bandeiras, fazendo as minhas críticas, as minhas denúncias. Mas chegou uma hora em que eu quis me envolver mais intensamente, mais diretamente com a política do que como jornalista. Aí eu fui candidata a vereadora, me elegi e exerci um mandato. Foi ótimo como experiência, como aprendizado. Foi super frustrante por um lado, super irritante às vezes. Mas eu gostei muito de ter passado por isso e aprender de política o que eu jamais imaginaria aprender de outra forma. Mas depois de ter passado pelo Legislativo, eu concluí que eu quero mesmo é trabalhar no Poder Executivo. E eu quero ser chefe do Executivo de São Paulo. Uma coisa assim bem modesta. Mas é onde eu quero chegar. Eu tenho muita vontade de ser prefeita de São Paulo. E eu pretendo tentar tantas vezes quantas forem necessárias. E nessa campanha você vai retomar aquele bordão? Quem disse que não dá para fazer política de outro jeito? Olha, nem que eu não queira, eu tenho o impulso de falar. Mas quem disse que tem de ser assim? Quem disse que não pode ser de outro jeito? Na verdade, todo mundo diz que pode ser diferente. Não, eu sou diferente, eu sou jovem, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Mais do que dizer, a gente tem de demonstrar que a campanha eleitoral não precisa se resumir a dois ou três temas que são repisados até o fim. Que a gente pode falar das coisas com mais profundidade, com mais complexidade, porque o eleitor é capaz de entender. Vão dizer para você, não, simplifica. Simplifica, senão não vão nem guardar seu nome, nem o seu número. E a gente não concorda com isso. Vai fazer o horário eleitoral de novo, expondo. Olha, para a mobilidade tem isso, isso, isso e aquilo. Em vez de chegar lá e dizer, vamos fazer metrô. Até porque é mentira, a prefeitura não vai fazer quilômetros de metrô em quatro anos. É inviável. É muito mais caro, mais demorado do que isso. Então, não é só dizer, pode ser diferente. É agir diferente, é demonstrar que pode ser diferente. Agora, o processo todo para chegar lá é muito complexo. As alianças, Sonia, o PPS, como é que está? Porque sozinho é muito difícil. Mesmo com a melhor das propostas, ou com tanta vontade e esse vigor que você demonstra. As alianças, o PPS já conseguiu costurar alianças de apoio à sua candidatura? A linha vá, sim. Arrematar, ainda não. Mas a gente tem procurado os partidos que não pretendem ter candidato próprio, porque é claro que esses vão responder, não, saia você que nós mantemos a nossa candidatura. Então, a gente procurou o PHS, que se mostrou bastante interessado, o PMN também. Estivemos com o PV. No primeiro momento, o PV disse, não, a gente vai ter candidato próprio. Depois, chamou o PPS para conversar mais um pouco, falou assim, não, peraí. Ainda não teve certeza. Então, a gente procurou vários partidos, principalmente esses, que não manifestaram interesse, não apresentaram um pré-candidato desde já. Certo. Agora, o PV e as siglas que você mencionou, são siglas de pouco tempo na televisão, pequenas, não somam tanto. As que tem mais tempo em TV e que tem mais poder político também. E você conseguiu algum entendimento ou aí já é complicado? Ah, é complicado. Aqueles que já têm uma intenção de voto superior a mim agora, ou aqueles que têm uma expectativa, baseada em resultados anteriores, de sair do patamar em que se encontram, se a gente disser, vocês não querem vir conosco, a resposta sempre será e é. A gente não deixa de perguntar. Mas a resposta é não. E vocês? Não querem abrir mão da candidatura para vir conosco? Não tem problema nenhum. Todo mundo tem o direito de cavar seu espaço. Agora, a gente não vai procurar fazer uma aliança só porque dá mais tempo de televisão. Tem que ter o mínimo de identidade, né? E tem que ter o máximo de comprometimento com as nossas propostas. Sonia, eu vi que inclusive tem uma resposta no site do PPS para essa questão de que a sua candidatura não é para valer, é a candidatura de fachada. Os adversários falam isso e que o PPS é uma linha auxiliar da candidatura do PSDB. Você se prestaria esse jogo? De jeito nenhum e não precisa acreditar em mim. É só me acompanhar para ver como eu vou sempre defender as coisas em que eu acredito. Ainda que sejam diferentes das que os nossos tradicionais aliados acreditam. Agora, essa divisão, de novo, volta para a polarização PT e PSDB. Se você se alinha, se identifica com o campo, situação no governo federal ou oposição no governo federal, os partidos menores sempre vão ser considerados satélites dos maiores. Então, ah, o PC do B, no fim eles vão entregar para o PT. Ah, não, porque o PPS apoia o Serra para em 2010, então é tudo um jogo. É natural que as pessoas examinem desse jeito, porque tem os maiores com mais tempo, com bancadas maiores, mais conhecidos, e os que lutam para serem maiores e mais conhecidos. Mas, de jeito nenhum, a gente se prestaria esse papel. Uma última questão, Soninha. Se eleita, Soninha Francine, olhando São Paulo, o que seria a grande prioridade? Mudar a distribuição de moradia e trabalho no território da cidade. São Paulo, como o Brasil, aliás, é muito desigual na sua oferta de serviços públicos, de serviços privados, inclusive, de compras, abastecimento, lazer, cultura, esporte. Se a gente não resolver essa desigualdade, o sistema de transporte coletivo, por exemplo, não vai dar conta dessa demanda absurda que tem hoje de carregar milhões de pessoas todo dia. O sistema de saúde não vai dar conta. O tempo de deslocamento das pessoas, ainda que o trânsito fosse o melhor do mundo, 35 quilômetros da cidade de Iradentes até o centro, é demais. Então, a gente precisa garantir que as pessoas com menos dinheiro consigam morar nas regiões centrais, mais bem estruturadas, e investir muito em desenvolvimento econômico na periferia. Esse é o básico. A partir daí, tudo melhora. Muito obrigada, Soninha. Obrigada. Uma boa noite. Para você também. Obrigada. 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 Obrigada.